Nas encostas de Milhão, Babe e Rio Frio vivem lobos. Adérito Pires é pastor no lado de cada serra em Freixo Cedelo, Bragança. Vê-os ao longe com alguma frequência. E às vezes, enquanto, vão por aqui à ronda, pronto. Por acaso, de manhã, eu vinha a passar por ali e acho que havia os cães atrás dele, lá fora, para aquela zona, para lá dentro. Adérito não se assustou e levou as 250 ovelhas que tem para o pasto. Conta sempre com a ajuda de cinco cães de gado transmontano para defender o rebanho. Eles são cães que não dormem muito. Não dormem muito. Eles, mesmo no bravo, deixam-se por lá onde quer. Não preciso ter realização nenhuma. O lobo, pronto, nunca teve problemas de lobo, nem ataque, nem nada. Há 15 anos, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas começou a sensibilizar os pastores para integrarem estes cães nos rebanhos. O programa produziu resultados. Há uma proteção que, combinada com práticas de pastoreio, portanto, a presença do cão, a presença da cerca, a presença ou a recolha do gado, tudo isto combinado, promoveu uma alteração radical no número de prejuízos de muitos produtores. Só para ter uma ordem de ideia, para ter números relativamente a isto, quando nós, em 2002, tínhamos numa área que é supervisionada em termos de atribuição de prejuízos e de peritagem aqui pelo Parque Natural de Montezinho, tínhamos 210 ou 220 ataques num ano. No ano passado, por exemplo, tivemos 20. O conflito homem-lobo diminuiu drasticamente. Humberto Figueiredo, que além de pastore, também é criador, confirma-o. Em princípio, começa a ser logo amigo dos animais. E depois, conforme vai crescendo, vai os defendendo. Não gosta do inimigo que estão a compreender. E afasta os lobos, é isso? Sim, e se o lobo não fugir, ele mete dois dentes. Atacam? Sim, sim. Em Portugal, calcula-se que existam entre 200 a 300 lobos distribuídos por várias alcateias no norte e centro do país. A população tem-se mantido estável, embora se saiba que há alguma migração dos locais de reprodução. Para o ICNF, o exemplo de Bragança e do Parque Natural de Montezinho deve ser replicado noutros pontos do país, para proteger os lobos, para proteger os rebanhos e diminuir a fatura dos 600 mil euros de prejuízos pagos pelo Estado todos os anos.